E aí, rapaziadinha, beleza? Ó, rapaziada, até então berrou, hein? Berrou aí, bom, vamos lá. Antes de mais nada, veja bem. Galera, deixa eu não parecer aí, brother, como é que tá saindo o som pra vocês aí? Tá maneiro? Tá com a qualidade boa, cara? Porque eu tô fazendo as melhorias aí, tem umas gambiarra aqui, então, brother, sério, deixa essa moral de cria pra mim, comenta aí o que você achou do som, tá bacana aí, e logo no final do vídeo, comenta também o que você acha dessa situação aqui, beleza? Vamos lá. As escolas de samba, a rapaziada dos desfiles, estavam, né, já há algum tempo fazendo reunião e tal, pra, não é que cancelar o desfile, é jogar o desfile mais pra frente, beleza? E a gente sabe aí o desfecho que deu aí até então, eles cancelaram o desfile em fevereiro e jogaram o desfile pra junho. Não se sabe o dia certo ainda que irá ocorrer tal evento, mas o que sabemos é que até então, em fevereiro, não haverá desfile. Até aí, tudo bem. Mas, tá achando que acabou por aí? Não acabou, não. Pelo que eu entendi, dia 27 agora, teve uma reunião aí com o pessoal da RioTour, com os agentes de saúde, o pessoal aí, e os blocos de rua. Agora, a parada piou pros blocos de rua. Então, se você também é bloco rua que nem eu, se liga na notícia aí. Pelo que eu entendi, os blocos aí já falaram que não vão pra rua caso não houver vacina do Covid. Errado, eles não estão. Ponto. Até então, pelo que eu entendi, pela notícia que tá aí, carnaval de rua de 2021 tá cancelado. Cancelaram a parada aí. Porém, é aquilo, ninguém sabe o certo se em janeiro poderá ter uma vacina pra essa situação toda aí, pro Covid-19. E, então, tá voando, tá voando. Tem muito carnavalesco aí que eu sei que tá fazendo suas corres, essas paradas tá aí, botou pra frente o trampo, não tem jeito. Fez a situação toda, com esperança de que em fevereiro aconteça o evento. Mas a situação tá meio complicada. Eu sou o tipo do cara que eu já falei. Independente de qualquer coisa, rapaziada, a padaria tem que ir uma padaria na minha esquina, tem outra padaria lá fora, o pai vai piar na espadaria. Sou obrigado a nada. Pega o brilho, pô. Fala com o pai. Porque eu não sei como é que vai ficar isso aí. Afinal, pagar, eu tô pagando, né? Então, de certa forma, vai tá pronto. Eu tô vendo alguns blocos aí, soltando fly, que vai pra rua no dia 13 ou 12 de fevereiro. Eu já vi alguns flys aí. Então, tem um pessoal que vai pra rua. É até uma observação, pois na própria reportagem, a mulher até falou que nem todos os blocos vão entender essa situação e vão acabar indo pra rua. Ponto. Então, é aquilo. Muitos blocos vão pra rua, não tem jeito, é naquele pique, sabe como é que é o pessoal brasileiro gosta de festejar. Sei que não é o momento pra isso, eu sei que o momento é complicado, é delicado. Afinal de contas, teve várias mortes aí no país aí, devido a essa onda de Covid-19. Sei que é tudo complicado. Eu sou o tipo do cara que eu fico refletindo muito sobre essa parada. Sei que a parada é séria, a parada é de verdade. Só que, você vai em bares, mano, os bares tá cheios, a igreja tá lotada. Cara, tem muita coisa muito cheia. Então, são as paradas que eu fico observando. Qual é a diferença de uma praia tá lotada em dia normal e a praia tá lotada em dia de carnaval? Pra mim, não tem diferença nenhuma. Mas, os caras acham que tem diferença. Talvez, deve ser porque carnaval é um mês no Brasil que atrai muito turista. Então, os turistas de fora podem vir novamente e tá espalhando o vírus de novo e dar aquela onda toda de novo. Ponto. Então, deve ser essa a preocupação deles. Até que sai alguma notícia ao contrário aí, muitos blocos estão se reunindo aí para não ir ao carnaval. Ou melhor, para não ir pra rua no carnaval de 2021. Eu sei que a nossa realidade é algo diferente da deles, pois o nosso bloco é rua, a gente só depende da gente mesmo pra estar na rua, entendeu? A gente não depende de governante, de prefeito, de vereador. A gente não depende de ninguém. A gente paga nosso bagulho por nós mesmos e a gente vai pra rua. Beleza. Então, é outra situação. Então, a gente é outra situação. Mas, é bom observar aí porque tem turma que decidiu congelar. Eu já vi umas quatro turmas que congelaram aí. disseram que só em 2022 com essa situação aí optaram e não ir pra rua também. Então, é bom a gente observar, ficar olhando aí pra ver o que vai ser feito daqui pra frente. Então, hoje, essa situação está bem complicada. Então, galera, deixa nos... Então, você aí que também viu alguma notícia aí, deixa seu parecer aí, brother. O que você acha que pode acontecer mais pra frente aí? Vamos ver como é que anda essa parada aí. Vamos ver se Deus quiser até lá aparece essa vacina aí pra poder a gente poder brincar nosso carnaval em fevereiro. Mas até lá, independente de qualquer coisa, filho, bloco é rua. Eu acho que até então o corre continua do mesmo jeito. Vamos ver como é que fica isso aí. Até então, em fevereiro, a gente está na rua. Mas é bom a gente ficar observando isso aí e prestando atenção nessas notícias aí porque, infelizmente, é algo que afeta a gente diretamente. Vou deixar uma observação aqui, pois, se for o caso, imagina, 70% dos blocos optarem em não ir pra rua. 30%, se for pra rua, vai ser finalizado. Acho que vai ter muitos cacete. Isso aí, brother. Vamos observar isso aí pra poder não ficar levantando também. Ah, pô, tá falando besteira. Não, vamos observar isso aí. Então é melhor a gente ficar de olho nessas notícias aí pra poder a gente não ficar também desavisado, né, pai? Senão a gente acabar ficando desonline das paradas. Então, vamos ficar online, rapaziada. Tamo junto. Deixa nos comentários aí se eu parecer aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e fica por dentro das paradas que acontece no mundo do carnaval aí. Tamo junto, rapaziada. Seja super bem-vindo no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E desculpa qualquer coisa. Ah, deixa aí no comentário, brother. Tá maneiro aí? O videozinho? O áudio aí. Tá bacana, cara? Então, tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo. Fui. Ah!